Música Abre os nossos corações, irmãos, esqueçam os problemas, esqueçam as tribulações, as angústias agora e se volte totalmente para o trono da graça. O Senhor quer receber o seu louvor, o nosso louvor esta noite. O Senhor quer receber o seu louvor, o nosso louvor, o nosso louvor, o nosso louvor. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Um abrigo sempre perto para todo pecador. Um abrigo sempre perto, é Jesus meu salvador. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Água viva, pão da vida, doce sombra no calor. Que ao descanso, que ao descanso, nos convida, é Jesus meu salvador. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Ó acordeiro e maturado, que seu sangue derramou, teus pecados espiando, a minha alma resgatou. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. As palmas ressaltam o nome do meu Deus. Amém. Amém. Amém.